Bom, eu sou o Jerry Que representa a religião Outro símbolo de pessoa que representa a população O símbolo de espada que representa o exército E o símbolo de... é um cifrão que representa o dinheiro do reino É o seguinte, você tem que sobreviver por mais tempos tomando decisões Só que as decisões que você toma Influenciam ou beneficiam Esses quatro itens Só que ele só apenas diz Se beneficia ou se Se influencia muito ou pouco Ele diz se beneficia ou influencia Tu tem que tirar suas próprias conclusões O ideal é tu sobreviver por mais tempo Bora lá, vamos avançar aqui E tá aqui construindo o castelo Peço desculpa que tá meio áudio aqui Vai lá, então por exemplo O rei está morto Sei que eu tava jogando, eu tava testando o jogo E aqui Jorge, o ancestral Eu durei aproximadamente 51 anos A gente vai avançar Bora lá Vida ou não morrer Então governe o segundo rei o Guilherme Ele fala assim Vença o duelo, perca-se na masmorra, encontre o diabo Esse é o objetivo que a gente não concluir O objetivo é que é simples de a gente conseguir viver por mais tempo possível Tranquilo? Ali é que vai decidir Então vamos lá Ali Pode pegar o mouse É o seguinte Então ele vai te fazer pergunta E às vezes pergunta totalmente sem noção Aqui no canto superior esquerdo Deixa o pessoal se tá gravando, cara Pera aí, por favor Tá, tá sim Ele vai dizer se você Ele vai dizer quantos anos do poder E cada decisão é um ano E ali embaixo nós temos uma torrezinha Que diz que a gente vai resistir mais à invasão Isso aí foi do anterior Então bora lá Ele faz a pergunta pra você Você é o jovem rei? Tem duas respostas Sim ou de novo não? Ele disse sim Brincadeira Eu já sei que nós passamos por maldição É nossa maldição Por isso É nossa maldição Aí tu fala o que? Esse é o espírito caído do antigo rei Aí ela vai ter que dar uma resposta Não entendo Nós lembraremos de todos os reis dessa dinastia Cada compromisso Cada morte Por eras Mais ou como? Mais Dizem que somente o diabo Nos permitirá esquecer dos reis abadiçoados Mas ele existe? Existe ou não existe? Existe É talvez um pensamento interessante Talvez exista Talvez encontremos um dia Sim Aí fala O espírito lentamente Desaparece lentamente Pode clicar Só clicar com aquele lado Qualquer lado Tem que ir pro lado Aí Bom Ela tá no poder Então o cachorro fala Au au Aí Rex quer que você siga Detalhe Se olhar lá em cima Tem uma barrinha de vidro pra cada um Aí o que tu vai? Senta Ou Outro lado Ou tudo bem Calma Ele quer que tu siga ele Ele é Aí Rex quer brincar Vai pegar o que? Não Não isso Au 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 Rex traz a bola de volta De novo Ou De novo E Rex traz a bola de volta De novo Ou chega 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 Aí Rex leva você até uma parte esquecida da masmorra Aí tu fala Ai não Ou Explorar A gente tá aqui o objetivo é chegar na masmorra Isso gerar efeito a cada segundo Ganhar novas cartas e armadilhas sombrias É o seguinte Entre Entre no reino Sei lá Agora não a volta O reino É tomado pela sua presença Para Deixa eu ler Só que é o seguinte Quanto mais tempo tu passar na masmorra Vai decrescer Então eu tenho que sair da masmorra No lado Então bora lá Esqueleto grita irrisse necessariamente Ele carrega uma longa espada Atacar ou Fugir Atacar Aí Eu sou um cadáver chato No preso abelhento É A vida é uma droga Outra escolha Tem que escolher uma coisa E eu Uma opção ataca Outra recua Abaixo da terra Cantando Abaixo do rio Chora o esqueleto A rédio Você é demais Já vale frioso Um ataco Tu defende É isso que tu tem que fazer Tá entendendo É muito rude Visitar alguém Sem trazer morangos Já vale frioso Ou tem de maçãs É muito rude Visitar alguém Sem trazer morangos Tu tá só um ano no poder Só pra te falar Tá Ataca Não tenho Ninguém Companhia Não tenho A companhia De ninguém Além do Vitor Posso ficar? Posso sair Vitor tem olhos vermelhos E nomes Ele é cruel Às vezes Eu não estou feliz Percebe-se Aí tu ataca Ele Que é um abraço Tô entendendo É por casas Um duelo É meio estranho Mas é assim mesmo o jogo Peraí O esqueleto se desfaz Você decide Não ficar para ver novamente Para ver se ele não voltará Vindo novamente Aí usar a porta neutra Ou usar a porta de terra Aí tu venceu o duelo Que era o segundo objetivo O ar é leve Mas cheira a doença Usar a porta de acêmico Ou usar a porta do ar Já Você sente o fresco Mas é Mas vê uma luz Atrás da porta Mas ele está fechado Chuta a porta Ou virar-se Seu pé dói Você sente o afresco E aí? Virar-se Ou chuta a porta Seu pé dói Acho que não é uma boa ideia Detalhe que Tudo lá em cima Já caiu Então Ela não vai voltar a vida Quando ela chegar em cima Vai lá Continua Chuta a porta Ou virar-se Você encontra caminho Para a masmorra Talvez Mas você Não tem mais poder O novo rei surgiu Não tem opção Só durou um ano No poder Sabe? Morreu É isso Sério? Sério É porque ele passou muito tempo Lá no masmorra Aí tu se perdeu Entendeu? Vai tentar de novo Sério? Sério? Não tem outro jogo Calma 100 minutos Dá pra ir mais uma vez Bora lá Então agora tu vai ser o Baldur Baldur Unir Rei terceiro Enquanto o diabo Prove o azul E governe como vencedor Vai lá Então tá aí Então fala assim Rainha do sul Estaria oferecendo 40 livros Deveríamos construir uma biblioteca Aí só um exemplo Tu diz sim Presta atenção Quando tu joga pro lado do sim Joga ela pro lado do sim Ele vai influenciar muita igreja E vai influenciar dinheiro Tá vendo o tamanho da bolinha de frente? Só que a forma como ele influenciar negativo ou positivo É tu que tem que entender Então por exemplo Tá mesma coisa Não Subtende-se que por exemplo Se tu disser sim Vai influenciar a igreja E tu vai perder dinheiro Se tu disser não Tu vai perder a influência da igreja E vai ganhar dinheiro Não Mas a bolinha Mas a bolinha Só quer dizer se vai influenciar muito ou pouco Ela não diz Se vai influenciar negativamente ou positivamente Tá entendendo? Então tu escolhe Tu sim ou não? Detalhe Aumentou muito o dinheiro Detalhe Se tu chegar Ao topo de qualquer um Vai ficar ruim pra ti Só se tu zerar um Tu também perde Entendeu? Tem que deixar sempre no meio Aí ele fala Cereja Cereia Cereiais estão muito baratos atualmente E eu deveria ajustar o preço do pão Dobre ou aumente um pouco Mano Você está governando como um perdedor Esse é o teu bobo da corte Como é? Aí ou Guardar Aí tu vai No caso tu aguarda Acho que é pra te mandar prender ele Você só está oferecendo o povo Aquele de festival estúpido de primavera Eu gosto ou Nada Não é nada mal Eu gosto É Vamos dançar aqui no impacto Enquanto um demente tortura a flauta Então a idade das trevas é vergonhoso Decidiu o que tu ia escolher Ele fala O povo quer drama, ação, histórias de humor com conteúdo adulto Você precisa de treteros Sim Tu não vê outra opção que tu escolhe É ou não? Sim Mas se é assim Não Sim, é sim ou não Mas olha Apreta atenção Tá vendo o povo lá? Se tu der mais entretenimento pro povo O povo vai subir ao poder Tá entendendo? Tá lá quase enchendo Só que se tu der entretenimento vai perder dinheiro Então pode ser ruim Tá entendendo? Tá vai Então tu tem que pensar Se vale a pena entreter o povo agora Por isso eu me indiquei chefe do gabinete de entretenimento Tudo bem? Não precisa agradecer Ok? Ou Se eu disser não Ir embora Você perder a dança O festival de primavera o quanto quiser Tudo bem então Ou Vai embora Este inverno é mais frio dos últimos 30 anos Após a fraca colheita As pessoas estão passando fome Aí tu vai Dê nossos sofrimentos Ou não posso ajudá-los Ó Entendeu a parada, né? Diminui a parada O que importa é que não é ser um bom rei É sobreviver por mais tempo É isso que é a história Um grupo de aldeões fingiu ser assaltado Por seres celestiais Deve ser um truque para pagar menos impostos Ser tipo um monge esse cara Sim ou não acreditar neles? Acreditar neles A colheita foi fantástica, senhor Tu alimente o exército Ou Alimente o povo Devemos criar um museu de ciência Para coletar todo tipo de criatura Esse é teu Tipo Qual é o cara que mata as pessoas? Executor Não esqueça o nome A palavra Capataz Capuz Não esqueça o nome É Enfim Posso Posso ajudar no meu tempo livre Aí tu vê lá O que tu vai fazer Sim ou não Ai, te tirou o dinheiro? É, te tirou o dinheiro? Não, era pra ser o contato Ah, então Aí que é a ideia Nós esmagamos os exércitos invasores O SAG foi excelente Bravo ou Quanto maior a bolinha Mais dinheiro eu vou perder? Quê? Quanto maior a bolinha Mais dinheiro Não, a bolinha quer dizer que vai afetar aquele muito De forma positiva ou negativa Tu que tem que entender Tá, calma aí Então por exemplo Eu tô lendo Calma, calma Joga pro lado Calma aí O SAG foi excelente Vai te falar Bravo Então presta atenção Bravo Se tu disser bravo Tu vai ganhar dinheiro Tu vai Todo mundo vai subir Eu entendo Eu acho que todo mundo vai subir Só que se todo mundo subir Olha onde vai Olha o exército Vai chegar no máximo Aí tu joga pra cá Joga pro outro lado Nada de saque Ou seja Tu não vai deixar de saquear O exército vai cair Então o que que é melhor? Não sei É o maior chute Eu tô chutando Eu quero dinheiro Tu quer dinheiro Mas o exército vai chegar ao topo Ele vai te matar Que merda Olha lá Rex chora seus pés Algo deu errado Fazer carinho no cão Chutar o cão Só que eu ganho dinheiro 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 É, te fez carinho? Isso tira efeito a cada ano Diabólico O tempo se foi E o espaço é insano Aí vem a Kenou Que você senta A boca fechada Como se nunca tivesse uma Como é que eu dou o diabo? Tá, vai Pequeno rei Pequeno fantôche Vai Olha essa tensão Que tá dividindo Da igreja Olha a igreja Sim, mas não tem Ah, tá Sem palavras Mas vai lá Não tem outra Ele vai te derrubar tudo Vai, vai Essa merda Vai, derruba aí Alguns pensamentos Vai, cacete Muitas mortes Séculos atrás Você pediu para o poder eterno Em troca de sua alma Eu não pedi isso não Eu juro que eu não pedi Felizmente Você não disse nada Sobre mortalidade Só vai pra continuar Cada uma de suas mortes É melhor que a anterior Mas ainda melhor Que eu lhe proponho agora Vai lá Vá, Pequeno Fantoche Eu verei daqui a 166 anos Ai, chegou a 166 anos Agora eu percebi Vou pediado Isso tiver a efeito a cada um Deixa eu dar uma olhada O que ele tá dizendo Desejo de morte O próximo personagem Para quem você disser sim Morrerá Entendeu? Ai, cara Presta atenção Meu rei Parece que o exército Tem pouco dinheiro Devemos cuidar desse problema Aí tu vai falar o quê? Sim ou não? Eu vou matar o cara Se eu disser sim Eu mato, né? Vai, passa pro lado Vê lá, o capson O que que vai? Sim ou não Acho que o... Deveríamos cuidar do problema É o mestre É tipo Não sei se é mestre religioso Não sei o que ele é Ele é de pesquisador E aí? Se eu disser sim Eu mato É Se eu disser não Ué, daí você vai perder um pouquinho A coisa também Aí Gostaria de cantar uma canção Para a Vossa Majestade Ela se chama O Tolo E a Vossa Majestade Acho que esse é o que é bom Cara pra te matar Vai, morre Um corpo foi encontrado Um mês depois Teve mentirácerado Enchado Sim Nossa Eu mato o bobo Devemos criar uma periguação Até o túmulo de santo armante Tem Ai meu dinheiro Olha a igreja Tá, tá bom, cara Podemos arranjar nosso casamento Com a presa do norte Isso de certo Acabará com uma guerra Sim ou não? Acabar com a guerra Olha, aqui de lá vai subir Sim ou não? Pode ser que sim Ou pode ser que não Não A gente gostaria de Criar uma nova guilda Enviar um presente Reventilante para a corte Ah, papai Ah, papai Ah, papai Quer que eu te dedique? Se tu disser não Tu vai perder muito dinheiro Mas se tu disser sim A igreja vai estar E por cima disso Ela vai crescer Ah, não perdeu O rio Pingo O rio Pingo secou Devemos construir uma barragem Ah, dinheiro Que parpite Eu tenho uma bacia do rio O que fez O que fazer com a renda? É minha Houve um roubo O tesouro atacado por uma gangue ousada Amigos seus Ou Sim Ai Não tem dinheiro Eu vou Se for meus amigos Acho que vão pagar meu dinheiro Não sei Ai O reino do seu alegre É que você está prometido Para uma jovem princesa Recusar Se pode resultar na guerra Não vou É, responde Eu vou me casar com ela Ela rica? Não sei Mas eu vou a princesa Ahn Freiras do convento Começaram a miar Como gatos Estar falhando pela aldeia General Por que me importaria? Porque Muito bem As freiras não param de miar Por fim A igreja As declarou herége Incendiou o convento Caramba Descobri a entrada De uma crepita sobre o castelo Eu irei? Ou não? Ahn Eu vou gastar dinheiro Acho que eu vou gastar dinheiro Não, acho que ele vai ganhar Acho que eu não sei Mas lembra que da última vez Se você perder muito tempo Sobre a crepita O governo vai ser tomado, né? Olha aí Vai ficar caindo Tem que ser rápido Tem que ser rápido Responde rápido Isso gerar efeito cada ano Lembra, tu vai caindo O esqueleto guia e traga isso Inicialmente recarrega Alguma espada Tá cago ou não? Você trouxe morangos? Eu já fui vivo Deve contar uma coisa Tem que Tem que Tem que Tem que deixar a saída O esqueleto se desfaz E decide ficar Não pra ver novamente Escolhe um lado rápido Que tá caindo lá As paredes são Escuras e poeiradas As paredes são As paredes são alimentadas Descretas Com runas altruístas Tá caindo, tá caindo Se chegar no zero Tu perde Um baú de tesouro Você encontrou uma chave Ó, subiu um pouquinho É, continuar Você vê A porta da esquerda Continuar Você toca A parede de hesitação É duas saídas O esqueleto Risse no instrumento Ele carrega uma espada Você sente náusea E sua boca Sua boca está seca Ela acha que ela Volta, volta, volta Vou te ajudar Volta, volta Usa essa porta de assínico aí Ela te leva Vira, não Não, não, não Volta Usa o outro lado Usa a outra porta Não sei Ah, caramba Tem que achar essa aída Vai procurando Ele tá descendo lá Tá quase sem dinheiro Vai, 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 vai Ufa Quase que eu tava Tô quase no zero Um emissário Tu tava com 20 anos É bacana Um emissário Do barunato dos orientais Está a caminho Vamos cortar Vamos cortar a cabeça dele E mandar ela de volta Não, causa nada Desculpa, quero dizer Vamos negociar com eles Ah, dinheiro Senhor, lobos estão tocando crianças Podemos criar, caçá-los Peregrinação de tamanho De atrair milhares de pessoas Quer monetizar o evento? Opa, que bom O grande incêndio está destruindo o castelo, senhor Salva as tropas Salva o tesouro Peraí O que tem? Que lê Não gosto de ter rico Ele é um impostor preguiçoso As barunias orientais Estão em guerra de novo E a população Está cruzando fronteiras Neste exato momento Piu Parece que o pastor Está querendo mensagem Aí ele fala Mas não está mais aqui Olha, é baixo do trono Ou Ele está procurando Você encontrou muito lixo Mas nem uma mensagem Esta mensagem deve ser importante Deixe-me enviar alguns homens Até a fronteira O que tem? 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 Entra Eu vou gastar muito dinheiro, né? Não, até quando não vai gastar nada Tem que ver depois Entra E você está na escravidão, eu garanto que o dinheiro será bem vindo, vai, ou não né Jerry, fala lá o dinheiro, tomei tudo não, ah tá, mané dela vai, escravista, vai lá, sugirar efeito a cada segundo, tomei tanto dinheiro, só que tu tem que derrubar o dinheiro, porque tu vai ficar derrubando, ó, seu dinheiro ta subindo, procurar mais ouro, encontremos a clínica, eu irei, não, não, ignora, 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 pra um dinheiro subir, fecha agora mesmo, vai, fecha, tem que parar uma coisa, mais era o criativo, não, é, é, visitei um navio escravo, inaceitável, mas lucrativo, abori escravidão, a foz do rio Pingão, pantano perigoso para viajante, devemos limpar a região, os soldados estão ameaçando os padres, e a congregação deles para que dê dinheiro em troca de proteção, faça-os parar, deveríamos atacar o reino do sul, eles estão ficando cada vez mais fortes, o povo de uma aldeia remota está ensinando as crianças cuspindo os homens do rei, quer fazer um deles, um exemplo? não acredito que você fez isso, não acredito que você fez isso, precisamos construir uma nova igreja, me dando um gol rei, hoje você faz 50 anos, como assim, sério? oh, iおい! brinda normal, meu�お, iおい! mito hormiga, meu畔 bintado, eu não acredito que você fez isso, não acredito que eu eu terei que lenditeros, eu terei que � pasear, admito, não sei lá, eu vou valer um sistema de esgoto meu bem gostaria de organizar um tornoio que não quero trabalhar especialmente o povo está faminto e agitação crescendo que a história saqueada com o seu dispensado que só de resto pombos como seus súditos e você morreu quantos anos bora fazer o teste aqui eu perdi 3 é 57 3 né 3 mais 3 vai ficar 46 anos 16 46 não é bom bota está comigo se vai ver se você gostar gostei se você vai gravar mais vídeos e tem mais vídeo com a linha que a gente vai gravar agora é isso aí falou para vocês